Tanto tempo se passou E é tão bom ter você aqui Não há limites para o amor Quando se vive com sorte A vida contigo é muito melhor Esqueci o medo de viver só Com você me sinto bem Contigo sou feliz também Agora o mundo só nós dois Tudo o resto ficou pra depois Enquanto eu estiver aqui O nosso amor vai ser forte A vida contigo é muito melhor Esqueci o medo de viver só Com você me sinto bem Contigo sou feliz também O meu amor por ela é forte Como ele não tem O meu amor por ela é forte Como ele não tem E se outros tem Pode ter certeza que o meu é superior Agora o mundo só nós dois E todo o resto ficou pra depois Não há limites para o amor O meu amor por ela é forte E como ele não tem O meu amor por ela é forte E como ele não tem Amém.